Essa história começa, eu não tinha nem nascido ainda Meu pai era casado com a minha mãe, tinha o meu irmão mais velho E quando o meu irmão estava com 3 meses de vida, a minha mãe engravidou de mim E aí ela teve que passar por uma separação, porque o meu pai deixou ela E com toda a situação que ela estava vivendo, ela tentou me abortar durante os 7 meses da gravidez Mas Deus não permitiu e eu nasci Eu continuei vivendo com a minha mãe e quando eu fiz 2 anos de idade, eu não conheci o meu pai Eles se reconciliaram e aí sim eu conheci o meu pai E aí eles voltaram e nós tivemos mais 2 irmãos Com o tempo, meu pai foi embora para o Espírito Santo para conseguir se estabilizar financeiramente Porque a gente era muito pobre, a gente era muito humilhado, a família inteira humilhava A gente passava uma situação muito precária Ele foi tentar esse sustento e ele ficou morando no Espírito Santo Até ele ter estabilidade e fomos todos morar lá Eu lembro que eu já estava com 10 anos de idade Eu comecei a entender tudo o que acontecia, né Meu pai era alcoólatra Era uma pessoa que bebia muito E uma pessoa que não conseguia controlar a bebida e acabava tendo comportamentos como o que ele tinha Que era agredir a nossa mãe E ele também acabava agredindo eu, os meus irmãos, sem motivo E ele torrava o dinheiro com bebida E toda vez que ele chegava à noite, aí os meus irmãos já sabíamos que a gente tinha que sair de casa Porque ele ia bater na nossa mãe E na escola eu sofri um bullying Pesado Porque eu não era conversadeira, eu era muito tímida Eu era muito na minha, eu era muito bitolada Era a realidade que eu vivia, eu tinha medo de pessoas E aquilo acabava que me dificultava de ter amizades Eu era pobre No visto das outras coleguinhas eu era feia Eu não tinha a melhor coisa que as outras tinham Então um refúgio que seria a escola pra mim O lugar que seria de paz, de harmonia, de coisas boas Se tornava um outro peso pra eu carregar E então eu e os meus irmãos, a gente sempre foi muito solto Como a gente passava essa dificuldade dentro de casa A gente era muito solto A gente ia pra rua A gente não tinha hora pra voltar A gente podia ficar o tanto que a gente quisesse Porque era até mais confortável pra gente Do que sofrer dentro de casa, sofrer na escola E foi quando meu pai perdeu o emprego Que aí, tudo que tava ruim Ficou pior Que aí a gente passou fome de verdade De verdade mesmo Eu nunca esqueço de um dia que meu pai chegou Com um macarrão Um macarrão pra gente comer E não tinha gás A gente tava com tanta fome Tanta fome Que a gente comeu o macarrão mesmo assim Cru Daquele jeitinho E naquele momento a gente foi procurar emprego A gente foi Procurar Ajudar na feira, por exemplo A gente ajudava as bancas A limpar e tudo Pra ver se no final a gente conseguia levar umas verduras Daquelas com prazo de validade Sabe, vencendo Pra gente poder comer Teve uma vez Que Uma senhorinha apareceu lá em casa E falou pra minha mãe que tava precisando de uma mocinha Pra ajudar ela a arrumar a casa E eu Com 12 anos de idade Tive que ir pra casa dessa senhora E ficava o dia inteirinho E fui tirada da escola E ela não me pagava não O pagamento Era uma panela pequena de comida Que eu caminhava uma hora debaixo do sol Pra chegar na minha família E alimentar todo mundo Até que graças a Deus Meu pai decidiu voltar pra Bahia E aí A gente pensou Pronto Nossa vida vai melhorar de novo A gente vai conseguir estabilidade E vai dar tudo certo E a gente foi embora pra Bahia E tudo piorou Meu pai não tinha emprego A gente viveu literalmente Nas ruas Nas ruas mesmo Até que meu pai conseguiu uma casinha E conseguiu um emprego Graças a Deus E aí eu consegui Voltar a estudar E a gente morava No segundo andar De uma residência Os meus irmãos Já tudo solto também Todo mundo A Deus dará Eu sempre fui uma das mais velhas Então eu ajudava A cuidar de todo mundo E eu lembro que A gente tava muito feliz E o meu pai parou de beber Quando ele conseguiu esse emprego Então a nossa vida começou A se estabilizar de novo Só de ter um lugar pra morar Eu já tava muito feliz Porque eu sofria Nessa escola Eu sofri muito bullying também Mas só de eu saber Que a gente tinha casa Que a gente tinha um teto Aquilo confortava o meu coração E eu me sentia bem Eu também nunca me senti 100% sozinha Eu sabia que existia Alguma coisa comigo Que eu não sabia o que que era Mas eu sabia que tinha alguma coisa Que me protegia Porque eu sofri tentativa de abuso Por parte do meu pai Quando tava bêbado Diversas vezes Eu que nunca deixei acontecer Sabe? Enfim, a nossa vida voltando ao normal Durou 6 meses Porque depois de 6 meses Meu pai voltou a beber E foi muito pior Porque ele conseguiu fazer tudo E por água abaixo Eu lembro que A nossa casa tava toda mobiliada E toda vez que ele chegava da rua bêbado Ele pegava as nossas coisas Tudo, panela Garrafa de café Eu amava café Eu lembro que ele jogou a garrafa de café E quebrou a garrafa de café E depois não tinha como comprar outra Ele jogava tudo pelo segundo andar Ele quebrava tudo na nossa casa E era muito difícil viver dentro dessa situação Muito mesmo E minha mãe Ela sempre sofreu problema de coração Então ela vivia ali no médico Ela tinha muito problema com isso E a gente sempre cuidava dela E esse dia Eu tava sentada Conversando com a minha mãe E meu pai chegou de serviço Aí ele chegou bêbado Como sempre E ele deu um chute na barriga dela Ele deu um tapa Tão forte Mas tão forte Na minha cara Que eu nunca esqueci disso E foi muito ruim Eles começaram a brigar E eu já saí correndo Nesse dia À noite O meu pai me acordou Que ele tinha que pedir ajuda Porque minha mãe tava desmaiada No chão do quarto Quando eu cheguei lá E parece que eu já sentia Que a minha mãe tinha morrido Sabe? E ele conseguiu Matar a minha mãe Porque eu tenho certeza Que ela foi Ela deu uma parada cardíaca E ela morreu Por conta das agressões Sabe? No dia do velório dela Eu só consigo lembrar Olhar pra ela E pensar O quanto Ela foi mãe E quanto ela sofreu Que ela nunca foi feliz Na vida dela Que ela viveu a vida inteira Em prol dos filhos E apanhando Passando fome Sabe? E isso pra mim Era muito revoltante E o meu pai Só foi de mó pior Bebia 24 horas Por dia Aí claro Ele saiu do emprego Foi demitido Óbvio O cara da casa Não quis Mas que a gente ficasse lá A gente foi despejado E aí Eu lembro que um vizinho Ofereceu um porão Pra gente morar E aí foi eu Meu pai E meus irmãos Morar num porão Onde tinha rato Barata Era sujo Fedido Mas era o que a gente tinha Pra morar no momento Então a gente aceitou Pra gente poder Não voltar pra rua Não voltar na rua Aí Eu lembro que A gente passou Muita dificuldade de novo Meu pai bebia muito Todo dia Era um homem diferente Batendo lá na porta de casa Pra eu buscar ele Na praça Por causa que ele bebeu Até dar coma alcoólico E toda essa situação Era muito difícil Então eu Com 13 anos de idade Eu tinha que limpar Passar Cozinhar Cuidar daquele tanto de menina Ir pra escola Ir pra feira Buscar um trabalho Pra colocar verdura Dentro de casa E sustentar tudo aquilo Só com 13 anos de idade Sofrendo do jeito Que eu sofria Aí a gente recebeu A denúncia anônima Denunciaram E aí o abrigo Foi buscar a gente Tirou a gente Do nosso pai E a gente foi pra uma casa De adoção Em 13 anos de idade E lá eu fui muito bem tratada Eu tinha pavor de homem Pavor Pavor Nossa Pavor Pavor De homem E aí eu comecei a conhecer A palavra A igreja A história de Jesus Cristo Quem ele era E me preencheu muito Foi uma luz na minha vida Foi uma luz na minha caminhada Eu comecei a Tirar aquele tanto de peso Aquela culpa que eu tinha Em cima de mim Aquela Sabe Como se Eu merecesse morrer Porque eu tentei Isso E assim E de um Muitas vezes também Mas eu fui muito bem acolhida Muito bem amada Muito bem querida E nesse tempo eu estudei Sabe Eu lia muito Eu me esforcei Eu queria ser alguém na vida Eu queria sair dali Tipo E conseguir Ser alguém E não voltar nunca mais Pra condição de vida Que um dia eu tinha passado E com 18 anos de idade Eu fui adotada E assim que eu fui adotada Eu consegui terminar os meus estudos E fazer tudo direitinho E comecei a fazer direito E eu me esforcei muito Porque a família que me adotou Foi uma família que me abençoou Que abriu os meus caminhos Que Deus na verdade Usou muito eles pra me ajudar E hoje Graças a Deus Eu tenho 28 anos de idade Eu sou advogada Eu trabalho com ECA Eu tenho um grupo de adolescentes Eu dou palestra Eu faço terapia Eu me cuido E eu sempre tento incentivar E a tentar fazer alguma coisa Pela sociedade Fazer uma alerta diferente Do que eu tive na minha época Fazer projetos que eu gostaria Que tivesse naquela época Pra ajudar crianças como eu Então eu sou muito feliz com isso E deixo aqui meu testemunho pra vocês Oi, My Cat Tudo bem com vocês? Me emocionei muito Muito, muito, muito mesmo Com essa história Espero que vocês também Tenham se emocionados junto comigo Porque o que eu tentei trazer aqui Foi a verdade dessa história Rica em detalhes Tentei trazer tudo pra vocês E pra essa mulher Muito obrigada Por ter contado a sua história Que você continue sendo muito abençoada E que todas as crianças do mundo Que passou por essa dificuldade Que passam por essa dificuldade Consigam ter boas oportunidades Outra coisa muito importante Dessa história, gente É que se você vê Que tem uma mulher Uma casa Triste Com crianças Passando fome Com dificuldade Sofrendo maus tratos Não tenham medo De denunciar Né Às vezes Vigilância sanitária Assistente social Vai conseguir ajudar Essas crianças Vai conseguir tirar elas Dessa situação Vai conseguir dar um lar Pra elas Que elas merecem ficar Sabe Então não deixe De também Sabe Uma criança Passar essa dificuldade Se você pode Denunciar E fazer com que Alguém busque aquela criança E faça essa criança Ter um futuro melhor Deixe nos comentários Se você já passou por isso Curta, comenta Compartilha Se inscreva Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo